Música Quem disse que você está perto do fracasso Não conhecem o seu Deus, nem sabem do que é capaz Realmente a situação pra você não está fácil Mas é preciso acreditar que isso logo vai passar Tem fases na vida que é difícil esquecer Onde o sofrimento é tão grande que se perde a vontade de viver Aleluia, glória a Deus Bom dia a povo de Deus Bom dia a paz do Senhor Jesus Pastora Jó Sanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor Todos já estão conosco nessa manhã Que Deus abençoe grandemente Cada ovelhinha de Jesus As de perto e as de longe Um abraço assim, bem carinhoso Um beijo para as nossas ovelhinhas Nessa manhã abençoada Que Deus possa chegar com cada providência Que nessa manhã foi entregue a Ele Em nome de Jesus Já digo, vá compartilhando Vá deixando seu joinha Que você vai compartilhar As maravilhas, as grandezas Desse nosso Deus Quantas pessoas nesse momento Estão necessitadas Desse Pai maravilhoso Então compartilhe Seja no canal de bênção Em nome de Jesus E inscreva-se no canal E recomende a outras pessoas Que se inscrevam Nós queremos deixar aqui Um abraço muito carinhoso Da irmã Ivanete Que abraço gostoso Ela é norte-rio-grandense De Serra do Corá Mas está morando em Ipatinga, Minas Gerais E ela veio com a sua filha Com seu esposo Com seu filho Francisco Nos visitar Seu esposo Agripino O irmão Agripino A irmã Celivone E o irmão Francisco Vieram cultuar conosco Ontem no culto Quarta-feira profética Um abraço gostoso Nós queremos deixar um abraço aqui Foi uma maravilha Tivemos momentos maravilhosos Muitos abraços Não foi amor? É sim A pastora Jó Sané Estou apaixonada por ela Alegria, né? Essas grandes ideias maravilhosas A gente ficou muito feliz Em receber essa família Entre outras pessoas Que vieram Também está conosco A gente ficou muito feliz Meus amados A pastora Jó Sané Beijou muito Abraçou muito, né? Olha aqui a fotografia Deixa eu mostrar aqui Para os irmãos, pastora A fotografia da irmã Ivanete Aqui é um vídeo que eu vou mostrar No culto do Lá Ela falando da alegria dela Quem está na Pão da Vida Conhecendo a Pão da Vida Aqui eu estou conversando com ela aqui Falando sobre a Pão da Vida Ela falando Pastor, que mistério é esse? Que quando a gente conhece a Pão da Vida A gente não consegue mais ficar sem É, que conhece Jesus, né, pastor? Amanhã eu mostro No culto do Lá Amanhã não, mais tarde Daqui a pouco no culto do Lá Né? Mas muito bem Vamos falar hoje Alguns irmãos pediram Que o pastor fale mais sobre Aquela palavra que o senhor estava pregando Falando sobre o que tira nossas bênçãos Aleluia E aí nós vamos fazer então A nova série esta semana Falando o que é que impede Que eu receba a minha bênção O que é que faz com que Deus Deixe de me abençoar Uma das principais coisas Que Deus nos deixa de abençoar É quando nós usamos a nossa boca Para amaldiçoar Amaldiçoar as pessoas Desejar mal É quando usamos a nossa boca Que deve ser usada para abençoar Para pregar a palavra de Deus Nós usamos para desejar mal Para falar mal das pessoas Sem grato Pagar as pessoas que nos fizeram bem Com ingratidão Não reconhecendo O que elas fizeram E nós reservamos aqui Alguns versículos A ingratidão Irmãos É quando não reconhecemos O bem que nos foi feito A pessoa ingrata Não valoriza as bênçãos Que recebeu Nem agradece Em vez disso Fez sempre os problemas E as coisas que não recebeu A pessoa ingrata Nunca está satisfeita A palavra de Deus A Bíblia Sagrada Diz que devemos ser Sempre gratos a Deus E dá graças em tudo Deus nos dá muitas bênçãos E nos faz lembrar dela Dessas bênçãos Para nós nos tornarmos agradecidos Aleluia Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5 No versículo 18 Dê graças em todas as circunstâncias Pois esta Esta é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus Esta é a vontade de Deus Para vocês Que dê graças em tudo Mas no entanto Muitas pessoas Não dão graças E além disso São ingratas Aleluia Algumas pessoas Conseguem as coisas E diz Eu consegui Com meus méritos Com meu poder E não é assim que Deus quer Deus Ele ama aqueles Que agradecem A Ele Sabe que é Ele Que faz as coisas Olha Romanos 1 21 Porque tendo conhecido A Deus Não glorificaram Como Deus Nem lhe renderam graças Mas de seus pensamentos Tornaram-os fúteis E o coração insensato Deles Obscureceu Conheceram a Deus Mas não deram valor a Deus Se tornaram ingratos Quem foi ingrato irmão? Satanás Satanás foi ingrato Deus fez dele Um anjo de luz Um anjo com a grande importância No céu Mas com a sua ingratidão Com a sua rebelião Deus tirou ele dali Olha o que diz aqui 2 Timóteo capítulo 3 Versículo 2 Os homens serão egoístas Avarentos Presunçoso Arrogantes Blasfêmios Desobedientes aos pais Ingratos E ímpios Aleluia A palavra de Deus Está dizendo que Essas qualidades São todas abomináveis Aos olhos de Deus Aleluia Quem foi que nunca passou Por uma ingratidão? Quem foi que nunca fez o bem E recebeu o mal? Creio que você que está me ouvindo Já passou por isso E não foi só uma vez Foram muitas vezes Os pais Geralmente sofrem Muita ingratidão Os avós Sofrem muita ingratidão Dos filhos Dos netos E os amigos Dos amigos também Pessoas que Não agradecem O que receberam Aquela Aquele velho adagio Que diz Fez 99 Não fez 100 Não fez nada É verdade? E as pessoas ingratas Elas vão seguir Sua vida sofrendo Sempre sofrendo Porque Deus vai fechar As portas para elas Elas nunca vão conseguir Vencer na vida Não vai nunca ter A vontade de Deus A seu favor Olha o que diz aqui A palavra de Deus No Salmo 78 No versículo 11 Esqueceram O que ele tinha feito As maravilhas Que ele havia Mostrado Quantos Não esquecem Do que Deus fez É verdade Quando Deus coloca As coisas boas A sua disposição E você não valoriza Ou então acha Que foi você Que conquistou Ou então foi Pela sua esperteza Foi pelos seus méritos As pessoas Que são esquecidas Do que Deus realiza Elas estão impedindo Que a benção venha Porque quanto mais Ingratas são Mais Deus fecha as portas Aleluia Por quê? Porque elas não agradecem Veja o Salmo 106 Versículos 13 e 14 Exatamente isso aqui Esquecer o que Deus Tinha feito Aleluia Esse é um pecado Imperdoável Deus não quer Que você se esqueça Do que ele fez Já pensou você Esquecer de Jesus Cristo? Você não valorizar A Jesus Aquelas pessoas Que dizem Que Jesus não existe Aquelas pessoas Que dizem Que Jesus não existe Elas estão fazendo Um grande mal A elas mesmas É uma situação Difícil para elas Porque elas estão Fazendo algo Que Deus desaprova Que é exatamente Esquecer os benefícios Que Deus fez a elas Nós precisamos Irmãos Temos o nosso coração Grato Para receber de Deus O que Deus tem Para nós Deus tem maravilhas Para realizar Na vida de cada um De nós E nós precisamos Ter essa direção De Deus Para não cairmos Na tentação De fazermos Aquilo que não Agrada ao coração De Deus Então tenha um coração Grato Quanto mais ingrato Você for Mais portas Você fecha As portas Que Deus Reabri Se tornam Portas fechadas Por causa Da sua ingratidão Então hoje Estamos falando Sobre ingratidão Que fecha portas Amanhã Nós vamos falar Sobre mentira Mentira foi a arma De satanás Para tirar os anjos De Deus Um terço dos anjos Ouviu a voz dele Com mentira E por isso Deus detesta Abomina mentira E Deus diz Que o pai da mentira É satanás Muitas pessoas Perdem a benção Porque são mentirosas Mentem demais Engano a todo mundo Não fazem as coisas certas E pensam que vão levar Vantagem nisso E estão enganando as pessoas E estão se destruindo A cada dia É cada vez mais para baixo Você não conhece Um mentiroso Que faz sucesso na vida A mentira Não faz sucesso De ninguém Amanhã nós vamos falar Sobre mentira E essa semana Vamos trazer Um recado de Deus Para a sua vida Aquilo que impede A sua benção Depois nós vamos falar Sobre mulheres Que se vestem De maneira provocativa Isso rouba a benção Se vestir de maneira provocativa As roupas indecentes O exagero No uso das joias Sabe aquela Querer se exibir Querer se mostrar Querer ostentar Tudo isso também Rouba a sua benção Essa semana Vamos falar sobre isso Até domingo Vamos falar sobre isso Durante toda essa semana Eu pensei que os irmãos Não tinham gostado Gostaram Pastor volte a falar Sobre aquelas coisas Que nos tiram as bençãos Não é uma questão De exortação É uma questão De abrir os olhos Porque as vezes Você não está sendo abençoado E não sabe por que Mas nessa semana Você vai aprender Na palavra de Deus Você que acompanha A oração da manhã Você vai aprender Que ele rouba a benção Que Deus lhe dá Mas o diabo rouba Deus quer te abençoar Mas o diabo não deixa Porque você cede Aos ímpetos Aos impulsos dele E deixa de obedecer a Deus Nós vamos orar agora A nossa oração Vai ser uma oração Para dizer a Deus Santo Deus Eterno Pai Senhor Pai Pazinho querido Deus amado Nós buscamos em Ti Senhor Sim Senhor A santidade A perfeição Sabemos que somos Falhos Imperfeitos Mas Deus O desejo do Teu coração É nos mudar E nos moldar Sim Senhor Pai O desejo do Teu coração É trabalhar Dentro de nós Arrancando Deus Tudo aquilo Pai querido Que não contribui Para o nosso bem Para o nosso crescimento espiritual E o nosso pedido Nesta oração É que o Senhor Continue a lapidar Continue a trabalhar Continue abençoando Senhor A Tua igreja Continue Deus Trazendo para a sua igreja Deus Uma palavra de fé De esperança De carinho Sim Senhor Porque Deus Eu sei Pai Eu sei tudo Que o Senhor Tem feito Aleluia Por cada um de nós E o que o Senhor Mais deseja É abençoar Cada vez mais Mas para isso Deus Nós temos que ser Merecedores Das Tuas bênçãos Andar nos Teus caminhos Fazer a Tua vontade Para que o Senhor Possa estender Sua mão E nos encher Das Suas bênçãos Maravilhosas Então Pai Nos abençoa Dirija os nossos passos Nossos caminhos E nos mostra Todos os caminhos Para serem seguidos E afasta de nós Deus Tudo aquilo Que não agrada Ao Teu coração Tudo aquilo Deus Que não traz Senhor Para as nossas vidas Nada de bom Que possa agradar Ao Teu coração Purifica-nos Senhor Com Teu Santo Espírito E nos ensina Até daqui a pouquinho Nosso coraçãozinho Cheio de amor Amor por Jesus E por vocês Amamos vocês Em Cristo Jesus Um abraço bem carinhoso A cada ovelhinha Um beijo Nas nossas ovelhinhas queridas Fica na paz Senhor Jesus Compartilhe E escreva-se É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo Do Espírito Santo